PIRRETE VEI, ULTIA ESPOLLEU UMA MOLÉE TODA VEI, DA MORA MESA VEI FUIS MEU? CLARO VEI, ESSE NÃO CERA PEGOU CONTAS VEI NENHUMA NÃO PEGOU NENHUMA? NÃO VOCÊ BEBÉ AINDA VEI CÊ NÃO BEBÉ NÃO VEI BEBÉ O QUE VEI BEBÉ O QUE VEI, COMO CÊ FICA VEI É BEBÉ O NÃO TEM POSTURA NENHUMA PORA VEI QUE VOA? CHEGA AQUI VEI EU VE TE AJUDAR A CONCERTAR ISSO VEI VE TE AJUDAR A CHEGA AQUI PO TÁ PORO QUE EU SOU FEH? NÃO 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 PORO VOCÊ SOFER UM QUE? MAS E a DISS QUE UM SOU BONITO VEI AS MÃE AS MESTE, VEI AS ME AS MESTE, VEI NÃO QUEREM NO JOUCAR DE QUE EINHO, MAS MESTE PA CARAJOS MOSTRA AQUI QUE EU VE TE AJUDAR PORO MAS, MAS MAS SEGRO ME MAGOU UIS SEAM BONE DE FEMOS PEAI VEI PEREAI VEI OI Que postura dá pra isso daí, véi? Postura normal. Corrige a postura, véi. Chega um pouquinho pra frente. Leva o tesouro. Leva o tesouro, pô. Passar? Que tá saindo aqui, fica assim, ó. Postura de homem, acoberto. Assim. Assim? Tá bom já, véi. Tá bom já, véi. Agora sabe o que fica aqui? O que? Tem que se arrumar bem, pô. Tem que se vestir bem, véi. Vamos lá que eu te dá a roupa lá pra se vestir bem pra caralho. Você vai ficar bem vestido pra caralho. Não paga, foi baralho, pô. É só o papinho ali tregar e pegar a roupa massa aí, ó. Nigelo, vá. Vai logo, vai logo, pô. Entra aí, pô. Ninguém tá em casa, não, pô. Vai logo, véi. Eu nem sabia que eu ia ter essa desgraça no guardão, pô, vai logo, véi. Peguei o toalameiazinha, porra. Tá bom aí. Pô, tá bom, hein, pô. Agora sabe o que você vai tirar essa porra por dentro, pô. Não, tá abrindo. Tu vai te botar o acessório aí, bota o acessório aí. Na mão, desgraça. Ah, precisa queira saber as horas. Tira essa porra por dentro aí, véi. Não sei, não. E aí? Agora ficou joia aí. O que mais? Olha. Pera aí rapidinho. Ficou joia. Agora a cesta tá bonita, vai. Dê valor. Olha pra mim. Pra que essa porra aqui? Pra que essa porra porra? Olha pra mim de novo, hein. Tira o óculos. Eu tô cego. Eu tô cego. Marcelo. Ô, Marcelo. Marcelo. Cadê Marcelo? Cadê Marcelo? Cadê Marcelo? Cadê Marcelo? Cadê? Cadê Marcelo? Eu vou lá por um, por um segredo, vê se que você foi embora. Que medo. O que você pensa, meu pai? Ih, vem aqui, véi. Cadê esse celular? Você vai pedir o WhatsApp da minha como? Essa porra que eu tenho aqui, ó. Como é seu número pra notar aqui? 915. Que porra é essa aqui, véi? Toma essa porra aqui, pô. Pode ficar pra você, pô. Você é ricão, cara. Pode ficar aí pra você, pô. Posso mesmo? Pode, véi. Olha, véi. Eu vou te deixar de álcool. Agora só falta você me dizer uma coisa. Por quê? Eu quero saber comer a sua lágrima pra chegar nas mulheres, meu. Diga aí. É, é. É, é. Pode ficar à vontade, meu. Faça de conta que eu sou mulher. Qual é, cara? Ela tá me tirando, pô? Não, Guilherme. Você tá... Você tá lá de... Que loucura, pô. Eu dei... Eu... Eu falei pra você imaginar, mas não tanto assim, né, cara? Porra, véi. Eu já vi que não vai dar certo. Que loucura. E espera aí que tem uma experiência que vai ir pra você, véi. Fica isso aí. Se liga, pivetão. Eu quero treinar seu verde. Ah não, você me bateu. Né, se não, pô. Aqui, ó. Isso aqui, ó. Pivet, aí, tá ligado? Eu quero que você bebe de sua casca aí, né? Pra você não... Tem que chupar a casca aí mesmo, véi, pô. Se dá, não dá nem. Não, eu não ganho. Eu não ganho, mas eu não ganho pra aqui, né? Eu falei chupar, você tá comendo, né, véi? Mas, mulher, você não come? Você tem razão, mas, porra, veneno, é pra... É, não. Beijar, porra, você tá... Olha, véi. Eu nunca, eu não quero mais cabaço que você, véi. Beija a casca aí mesmo. Tá isso que o bicho aí mesmo, véi. Eu acho que o padre é legal, véi. Nem assim não, porra. Veja essa, porra. Vai que ela bate o dente. Nem assim você não faz nada direito, né, véi? Eu já vi que você, rapaz, véi. Uma laranja, véi. Nem põe ela lá. Tá vendo aquela mulher lá, véi? Eu quero que você passe a põe ela lá toda vez que você nem... Vai lá, vai lá, campeão. Vai lá, campeão. Você é barril. Vai, campeão. Vai logo lá, pô, caralho. O que é, menino? Você tem barra, véi? Sim, você nunca viu a mulher de perto, não, pô? Não. Nunca viu a mulher, véi. Você nunca viu a mulher pra estar se tremendo? Você tem muita barra, não? Sim, mulher também tem barra. Você não viu a mulher de perto, não, pô? Como é seu nome? De... É... Maria. Por uma vez disse que você era homem. Que homem, rapaz. Tem que ter que falar, lógico. E ele não mora com você. Agora você faz isso aí, pô. Oh, 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 it's magic, you know, never believe, it's not so. Esse vestido é que roupa é essa, viu? Do bazar. Você ainda é bebê? Sou burro. Você é bebê? Fala lá, pô. Ah, xa, pô. Você é bebê? Tu é bebê, pai, não, pô. Vamos aqui, vamos aqui. Queria esquecer. Queria, eu achei a chave, eu achei a chave. Eu achei a chave, eu achei a chave. Você pensa, não pode. Eu não entendi desigrafa, não é? Pô, eu quero é bugar. Você pode ficar à vontade, mas passa de conta que eu sou a mulher. Eu não entendi desigrafa. Gente, eu não entendi desigrafa. Você beija aí, véi. Beijão do seu bicho. Oh, velho, não dá uma risada, não, velho. Que é? A tremedeira, olha. Você tem barba? Sim, você nunca viu mulher de perto, não, foi? Desce. Ô, pai, você nunca viu mulher, não foi? Não, 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 não. Você tem barba, você quer que você queira? Quer ficar comigo, não? Você vai querer gravar, essa porra, velho. Oxi. Aliás, quem não é mulher não, velho, mas pelo menos o cara perdeu o bebê, mas o trabalho feito, você não...